João Wilson da Pirapé, o batidão diferente João Wilson da Pirapé, o batidão diferente João Wilson da Pirapé João Wilson da Pirapé João Wilson da Pirapé Mãe mua tupa, aoi de rádio, copa de Ei, tchau Mãe mua tupa, aoi de rádio, copa de Ei, tchau Mãe mua tupa, aoi de rádio Ua Ei, tu é mais Legenda por Sônia Ruberti